Patrícia România, ô România, Patrícia România. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei Por isso estou clamando a Deus Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz De te preciso como nunca precisei Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Perdoa-me, Jesus Pensei que poderia controlar O que quer que a vida trouxesse a mim Mas devo admitir que isso só me fez chorar De te preciso e nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Do que qualquer luta que eu enfrente A montanha Pra confiar e crer em ti Tudo bem, Raul? Bonita, não? Tchau